E aí meus amigos, aqui está o Lidilmas, quem fala aqui novamente é o David Briones e o dia de hoje eu trago para vocês um vídeo sobre carona, aí vocês vão dizer como sobre carona. Como pedir carona em países especificamente latinos? Muda muito, muda muito, tanto como falamos caneta, muda muitíssimo, pipoca, muda demais, então são palavras que não é algo específico para você dizer, então dependendo de onde você for viajar que você vai saber falar, ou de um modo ou de outro modo. Aqui vocês vão achar engraçado como pedimos carona no meu país. Muito bem então, é lógico que uma carona é para você pedir para te levarem de um lugar a outro e no carro de uma pessoa que você não conhece, exatamente. Quando você vai falar carona no meu país, vamos começar com L, decimos ralada. Por que ralada? Ralar gente, ralar é um verbo de puxar, então ralar isso, ralar queijo, usamos bastante. Então ralar quer dizer como é puxar ou tirar, estamos pedindo para essa pessoa te puxar ou te levar de um lugar a outro. Enfim, temos vários outros jeitos de dizer. Como assim? Echar dedo. Echar dedo seria aquele gesto que fazem assim. Echar dedo é feito na Colômbia e vi que em alguns lugares da Espanha também dizem o mesmo. Acer dedo já vai em Argentina, Bolívia, Chile, até alguma parte do meu país também usa, no Peru. Pedir aventão. O que é um aventão? Aventar quer dizer jogar. Jogar para algum lugar. Então, quando você pede uma carona, também pode ser pedir aventão. Os países que pedem aventão são Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Salvador, Honduras. Pelo que vi, são maiormente países da América do Centro. Certo? Pedir bola, maiormente, esse daí não encontrei muita lógica pedir bola para chamar carona, mas maiormente usam no México e na República Dominicana. No Panamá, chamam eles de pedir bote. Até tem lógica, porque já conheci alguns amigos que chamam o carro de bote. Então, pedir bote seria dar uma carona no carro mesmo. Isso daí chamam maiormente no Panamá. Certo? Em Cuba, pode ser pedir botelha. Venezuela, pedir cola. Exatamente. Vi várias expressões que eles usam, mas só em alguns consegui alguma lógica. No resto não, tá? Pedir jalón, que é quase parecido ao meu país, que também usam no Guatemala e no Honduras. Mas não esqueçam que no Peru é raladita ou ralada. Bastantíssimo usado, tá certo? E finalmente, novamente, seria tirar dedo, que foi parte de Espanha, Colômbia e Peru. Então, se forem viajar, vocês vão pedir tirar um bote, tirar um dedo, uma tiradita ou uma raladita. Vocês podem não ser sem problema nenhum, tá certo? Comigo por hoje, no próximo vídeo a gente vê mais coisas. Siga a gente no Instagram, Facebook, Twitter e até a próxima. Tchau!